Há um mês, na tarde do dia 9 de abril, acontecia o ataque à cidade de Confresa, no Mato Grosso. Um dia de terror para os moradores. Os criminosos tentavam assaltar uma transportadora de valores na cidade, mas a ação foi frustrada porque a invasão demorou mais que o esperado e os bandidos foram surpreendidos por uma grande quantidade de gás na sala do cofre. Depois disso, o grupo fugiu rumo ao Tocantins e, desde o dia 10 do mês passado, está sendo perseguido por uma força-tarefa que conta com policiais de cinco estados. Na noite desta segunda-feira, em uma troca de tiros entre policiais militares e os criminosos, um dos suspeitos foi baleado, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Esse novo confronto aconteceu na zona rural de Pium. Até amanhã desta terça-feira, a operação contabilizava 16 suspeitos mortos e 5 presos durante os inúmeros confrontos. As buscas estão acontecendo principalmente nas regiões dos municípios de Pium e Marianópolis. Entre os homens que foram presos estão dois suspeitos localizados pela polícia militar na área da operação, no Tocantins, e outros três homens que teriam participado do planejamento do crime, presos pela Polícia Civil do Mato Grosso, em Redenção, no Pará, e Araguaína, no Tocantins. As buscas pelos assaltantes estão sendo feitas por cerca de 350 policiais. Segundo a polícia, os criminosos estão cercados e sem saída. Eles chegaram a ficar dias escondidos na copa das árvores e têm se alimentado de espigas de milho e sal de ureia, usado na alimentação de gado. Essa é considerada pela polícia uma das maiores operações para capturar criminosos do país. A operação foi batizada de Canguçu. Mesmo durante a fuga, os criminosos têm deixado um rastro de terror, invadindo propriedades e fazendo pessoas reféns. Os suspeitos ainda estariam usando sacos amarrados aos pés para tentar não deixar pegadas por onde passam, estratégia que foi descoberta com a morte de um dos suspeitos. As equipes que fazem parte da Operação Canguçu percorrem uma área de 4,6 mil quilômetros. E tanto o comando da operação como os governadores dos estados envolvidos afirmam que as buscas devem continuar até que o último suspeito seja localizado.